Então, eu acho que o que foi legal pra mim é que uma coisa que a Simone sempre falava que dá pra incluir no seu dia a dia, que é sempre possível e eu acho que uma coisa é você compreender racionalmente, a outra é você vivenciar e isso faz uma diferença grande de entendimento, né? Você não só entende racionalmente, como o seu corpo entende também, né? Então, acho que pra mim foi isso, essa questão de perceber que é possível incluir uma série de coisas no dia a dia e em termos da alimentação, uma coisa legal foi o jejum, que eu nunca tinha experimentado e o primeiro foi bem difícil, mas eu acho que, assim, dá pra ver que é possível fazer eu acho que foi bacana Legal, obrigada